Bom, então, eu tava fazendo minha gameplay de Mountain Blade, com esse mod de Plano S4, o Litdom. Tinha começado, eu já feito umas três partes, eu tinha subido duas partes pro YouTube, uma parte eu ainda não tinha subido. Só que aí o criador do mod resolveu lançar a versão 1.0 do mod, e ela não é compatível com saves antigos. Por sorte, eu tinha acabado de começar aquele save, eu tinha só poucas horas aí. Eu basicamente vou ter começado a usar agora a Playtron. Eu achei interessante de gravar esse vídeo, porque é uma realidade de usar mods com Warband. Já aconteceu algumas vezes de atualizar outros mods, ou o próprio jogo atualiza e quebra, assim, os seus saves. É importante você estar prevenido, preparado. E eu vou começar a série de novo do zero mesmo, as partes que eu fiz no YouTube eu vou deixar elas lá como prequels. E basicamente começar do zero. É isso.